Mil top 5 jogos de Zelda Em quinto lugar, Zelda Majora's Mask A dinâmica de cada máscara tem um efeito especial E poder se transformar em Zora, Deco e Goro Pra mim é incrível Em quarto lugar, Zelda Link to the Past Esse é meu Zelda 2D favorito Miniscap é incrível, mas o Link to the Past Ainda está no meu coração Pra mim ele é como se fosse um Zelda Ocarina of Time Só que em 2D Em terceiro lugar, Twilight Princess E eu gostei mais ainda da versão de Wii Por causa da jogabilidade com movimentos Pra mim ele tem o melhor gráfico da franquia No quesito realismo Eu gostaria de ver um novo Zelda voltando com essa pegada gráfica E eu também amo todas as dungeons E toda a história do Twilight Princess Em segundo lugar, Breath of the Wild Esse jogo é maravilhoso Eu nem gosto de jogo mundo aberto Só que eu amei demais e zerei 5 vezes Sua exploração, suas possibilidades Esse jogo é perfeito Ele até poderia estar em primeiro Mas a lista é minha E eu coloco Zelda Ocarina of Time como o top 1 Esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida Então ele significa muito pra mim Então ele significa muito pra mim Então ele significa muito pra mim Então ele significa muito pra mim